Assim como campanhas políticas, como aquela dali que vocês estão vendo ali atrás, rapaziada, eu, Abraão YZ, também tive mais de 600 votos num comentário, onde eu botei lá, rapaziada, do Renato Garcia, botar o nome do cachorro, de Stonezinho, rapaziada, até ele curtiu uma ideia, rapaziada. Mas se liga só naquela campanha política aqui, mano, tá tendo coisas inusitadas aqui, igual um papai noel, mano, do nada lá, rapaziada. Ah, dá um salão, participando do canal aí, rapaziada. Mano, é que a gente não apoia política nenhuma, mas eu tô dando um exemplo aqui, né, de votos que eu tive aí no comentário do Renato Garcia, inclusive ele mesmo curtiu o comentário onde eu falhei pra ele botar o nome do cachorro de Stonezinho, rapaziada. Então, eu acho que Stonezinho é uma ideia de nome muito top, hoje todo mundo achou fofo, achou legal, tá ligado? Achando que combina também com a temporada aí da fazenda Blackstone, né, de Stonezinho, porque o cachorro eu acho que é massa, tá ligado? Mano, o dozinho tem o nome de Stone, Stonezinha, até se você termina Stonezinha, sei lá, mano. Tem muita, muita, muita curtida, vocês apoiaram muito, então eu quero agradecer a todos vocês, que hoje a gente vai agir ao vídeo do Renato Garcia mostrando esse cachorrinho melhor aqui do YouTube, rapaziada. Sim, então dê seu like, se inscreve no canal, porque foi doideiro ali que eu fiz agora, né, mano? O cara até me participou aí do vídeo, né? Vou tá ocultando aí, porque eu não apoio política nenhuma, mas o Papai Noel vou deixar ali aquela parte que tá engraçada, rapaz. Então, sem muita relação, dê seu like, se inscreve aí, porque agora a gente vai reagir ao Stonezinho, mano. Eu vou chamar ele de Stonezinho, ainda que o Renato bote outro nome, mas o próprio Renato curtiu o comentário. Então, sem muita relação, bora reagir. Então, rapaziada, já selecionei aqui o vídeo, então bora começar a reagir, que tá emocionante demais. Já é outro dia aqui, rapaz, e a gente vai reagir a isso. Então, deixa muito joia aí e se inscreve no canal. Bora ver, bora ver como é que vai ficar isso, mano. Tá emocionante demais, rapaziada, meu Deus. Olha aí, galera, ó. Olha que dózinha, mano. Olha aí, mano. Nossa. Mano, primeiramente, pra quem não sabe, rapaziada, eles estavam na estrada, tá ligado? Tô caminhando aí, capote, né, mano, caminhando, meu Deus do céu. Você parece burro? Andando aí, capote, e eles avistaram, mano, dois cachorrinhos pequenos, tá ligado? E, mano, vocês vão ver tudo o que vai acontecer. E isso daqui foi o começo do vídeo, pra quem não entendeu ainda. Ele tem um irmãozinho, tá ligado? Ó, galera, chegamos, olha aí, ó. Olha a boa ação. É o cachorro morto, mano. Olha a cozinha. É a cozinha. Ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, tá escondidinho, ó. Que triste, rapaziada. Não, eu não vou nem mostrar aquela imagem ali, até pausei aqui pra não mostrar aquela imagem. Por quê? Mano, tem gente que abandona cachorro na estrada, rapaziada. E isso é crime, pra quem não sabe. De acordo com a lei brasileira, isso é crime, entendeu? Então, é muito triste saber que pessoas fazem isso com um animalzinho em defesa, tá ligado? Aí, larga na estrada, o cachorro fica perdido, né? Não sabe pra onde ir e tal. Aí, muitas das vezes, acontece aquilo ali que vocês viram, né, mano? O carro vem, atropela o cachorro, né? Então, isso é muito triste de verdade que acontece aí, rapaz. Então, mano, nunca faça essas práticas de abandonar o meu tio assim, né, mano? Porque isso é muito triste. E esse foi o resultado de terem abandonado aquele dali, mano. Infelizmente, um dos cachorros que o Renato achou morreu e o outro tava vivo. Olha lá, no cantinho lá, 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 né, velho? Facoado, velho. E ela tá vindo junto pro corpo, ó. Tá tipo, vem se velando, né, cara? Tá chorando, uma coisa assim. Caramba. Olha lá, vem. Vem, fica aí, velho. Olha lá, tadinho, velho. Que nininho, tá ligado? Olha lá, mano. Vem. Vem. E, rapaziada, é esse cachorrinho aqui que eu falei, mano. Pra botar o nome dele de Stonezinho. Mano, seria massa demais chamar ele de Stonezinho, rapaziada. Apoiou bastante vocês lá no Instagram. Mais de 700 pessoas curtiram o comentário. E, mano, até o Renato mesmo curtiu esse nome. Será que Stonezinho seria o nome desse cachorrinho, mano? Mano, seria top demais. Porque ele agora faz parte da Fazenda Blackstone, né, hein? Vocês vão saber no vídeo aqui. Que dó, velho. O olhinho dela. Essa lágrima, mano. Essa é a minha? Não deve comer faz tempo. Ah, machinho. Tô, velho. Meu Deus. Tá machinho. Não deve comer faz tempo, tá ligado? Olha lá. O irmão dela mesmo, ó. É. Olha que dó. Ó. E ela tava aqui, ó. E eu vi ela de longe. A gente quase... A gente tava vindo meio rápido pro caramba, mano. Olha o irmãozinho dela aí, ó. Tirar da pista, né, daqui a pouco. É, eu vou tirar da pista. Olha que dó. Ela tá toda gostada. Assustadinha. Assustadinha. Vamos levar no pet shop, dar um banho nela, né? Vamos. Dar um banho, passar uns remédinhos e dar uma raçãozinha. Mano, o Renato achou que era a fêmea, tá ligado? É macho. É. É. Aí, cara, da pista, por favor. É fêmea. A que morreu é fêmea e o... Que ficou é machinho. Aí, ó. Puxa, mano. Aí. É machozinho, ó. Só deixa eu dar uma olhada se tem mais um... É triste, rapazada. Meu Deus. Ô, menino. Menino, ó. Pega, não tem nenhuma... Olha lá, chorando aqui, tá. Não tem nenhuma casa perto. Não tem, se tivesse, eu ia ver se... Se é de alguém. Puxa, ela chorando. Olha lá. Vamos. Você não tá mais sozinho agora. Tá achando que tá sozinho. Não tá mais. Agora você vai fazer parte da Fazenda Blackstone. Chama. Então vamos. Vamos, filho. Já andou de forte? Vamos nessa. Que legal, mano. A atitude do Renato. Agora temos que dar um nome a ele. Qual o nome, hein? Stonezinho. Nossa, cara. Stonezinho. Mano, que dó, velho. Tá bom ver ele, né? Mas vamos, galera. Parece que tá cheio. Então, mano, ele tá mal, mano. Tá baladinho. Ele tá mal real, ó. Magrinho. Ele tá cansado. Ele tá com muita sede e fome. É, mano. Nesse exato momento, eu tô indo comprar um cavalo. Então... Vocês ouviram o que o Renato falou? Nesse exato momento, eu tô indo comprar um cavalo. Então, na ida dele comprar um cavalo, ele achou esse cachorrinho aí junto com aquele que tava atropelado, tá ligado, mano? Infelizmente... Imagina, tá ligado? Se o Renato não tivesse achado esses dois cachorrinhos. Primeiro, um morreu, que era uma fêmea. Poderia ter ficado perdido ali, atravessado, né? Então... Nossa, mano. Imaginar isso... Tipo, chega a dar um aperto no coração. Você imagina um cachorro que não sabe andar na rua, não sabe fazer nada, tadinho. Aí vai... Ou atravessa a rua porque alguém abandonou, não sabe andar naquela rua. Imagina que um carro vai vir voado ali pra atropelar. E do nada... Mano, acontece isso, tá ligado? Então, foi muito triste de verdade a cadela ter morrido. Mas que bom que esse cachorrinho aí sobreviveu, né? E parabéns pela atitude do Renato de ter salvado o cachorro. Porque muita gente que passa também e vê esses bichinhos assim, mano. Muitas vezes não salva, não se importa. E, tipo, vê que tem pessoas assim... O Renato Garcia e várias outras pessoas assim como eu que se importam com esses bichinhos, né, mano? Então, é gratificante demais ver que ainda existem pessoas boas nesse mundo. Porque, mano, que atitude horrível. Que verdade da pessoa que amando esses dois cachorrinhos. Que verdade, mano. Infelizmente. Nossa, né? Que dó, que dó. Que atuadinho. Então... Eu, literalmente, a história é essa, meu. Eu tava andando, aí eu fui um bagulho pra lá na frente. E aí, um bagulho... Esse cachorro, ele desprendeu onde esse nosso pranque tava no chão. Que era um animal morto na pista, né? Tem muito. E ele foi muito amado. E, com certeza, esse aqui, eu mesmo fui daqui. Porque, mano, ele aprendeu desde criança que ele tem que andar com os irmãozinhos dele, mano. Os irmãozinhos dele ficam lá, irmão. É, mano, infelizmente. Aí, tipo, os dois se separaram porque um morreu e o outro ficou, entendeu? Então, eu acho que ele tava esperando ela acordar. Sei lá, mano. Não sei. A mente do cachorro não é igual a mente da gente, tá ligado? Que entende tudo e tal. Mas, ali, como é uma região, assim, mais rural, rapaziada. Não sei se pode, também, ter fugido de algum lugar. Então, pessoas que têm fazenda, que têm sítio, que tá assistindo esse vídeo. Tomem cuidado, também, com seus animaizinhos. Inclusive, se você morar perto, assim, de estradas principais. Pois, se eles forem, é, se perderem do seu lar, tá ligado, mano? E ir pra locais, assim, é mais perigoso, também. E a possibilidade de serem atropelados. Então, rapaz, isso é muito sério, de verdade. Porque envolve vidas, entendeu, mano? Por mais que seja de animal, né, rapaz? E a empatia que a gente tem, é, pelo fato de, tipo, mano... Um bichinho sem defesa, entendeu? Eles não sabem se defender, não sabem pensar igual a gente. Pra tomar cuidado, assim, numa pista que passa carros rápido, entendeu? Então, infelizmente, um morreu e o outro ficou. E, graças a Deus, foi salvo aí pelo Renato. Que atitude top. Infelizmente, né, galera? O irmão dele veio a falecer. O Renato tá brincando, deve ser que algum sítio. Inclusive, se algum sítio me entrar, eu tô tentando ver. Eu falo, ah, esse é só é meu. Eu vou devolver o Renato. Aí, eu vi, falou isso. Por enquanto, a gente vai cuidar, né? Vale, faz parte da fazenda da backstory. Isso aí, Renato. Bravo. É, tem que dar o nome aí. Toma aí. Vamos lá. Vamos seguir nosso mundo. Aí, a gente vai resolver os trocos. Vem. Tchau. Caramba, mano. Que atitude top, rapaz. Meu Deus do céu. Rapaziada. Vou avançar aqui um pouquinho, porque agora os clipes do Renato Augusto têm direito a autorar, mano. Uma vez eu fui reagir a um vídeo dele. Aí, teve uma música que deu direitos autorais do vídeo e tudo mais. Até a lanterna que apagou erro de gravação, mano. Mas vai assim mesmo. Ó, rapaziada. É o seguinte. Essa parte aqui é a parte do anúncio. Sempre tem no meu canal a parte do anúncio, rapaziada. Meu Deus do céu. Mas, ó. Bora ver que parte parou, ó. Opa, opa, opa. Avançamos demais. Avançamos demais, ó. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, mano. Vamos pro clip, ó. Vamos tá arrumadinho. Bora voltar aqui? Ó, ó. Ó, ó. Ó, ó. Aí, ó. Aí, galera, ó. Vamos ver se o bichão tá com sede. No meio da estádio, esse aqui, o irmãozinho dele foi atropelado, tava lá e ia morrer junto. Isso aqui que o povo pensa, né? Ah, mas o Jota tava falando, ó. Vamos ver. Ó, olha esse sede. Olha. Que sede, mano. Eu acho que isso aí foi onde o Renato foi comprar o cavalo. Mata a sede, meu filho. Olha só, cara. O Jota tá achando que pode se abandonar. Vocês soltaram mais alguns, filho, e aí você, né? É que tem o que de soltar filiote assim. Era um casalzinho. O cara que não passa ninguém, solta. Mas tá no meio da estrada mesmo, cara. É. Era um casalzinho, sabe? A Feminha morreu. Vai fazer amizade. A Feminha foi atropelada. Ó, ó. Tá lá. Olha, já veio, já veio. Tá no meu território. Pichadinho, calma. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem. É, ela já veio pra mim, Jota. Então eu vou pegar um pinhadinho raça, vamos ver. Ó. Vai tomar água, filho, vai. Sem preocupação. Que da hora, mano. Meu Deus, até beber água aqui também. Até se. Vem. Aqui, ó. Mano, ele tá tudo rasgado, cara. Ah, véi, ói. Ó. Tava seco. Toma água, bebê. Tá com medo. Pra você ver como é que é. Ih, Jota. Que eu sei, hein? Oi, Tinta. Que colo. Salvou, né, mano? A gente salvou ele, né? E, ó. Toma mais água aqui, vai. Que legal. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, chega de água também. Agora acabou também, né? É hora de amor. Olha lá. Tem que comer, gente. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Cuidado que dói ou não dói? Tadinho, mano. Ó, o pessoal acha que nem sabe o que é que é que é que é que é que é que é. Nossa, louco. Moça. Cara, ele não sabia quando ele tá aqui. Nossa, cara. Cara, que isso. O que vocês achou ele? Eu vim na estrada pra cá. Tá indo ali da cidade de Dona e Itália, da fazenda Blackstone, vim lá pra cá. Rapaz, hein? Olha, fome, hein? Ih, vai limpar o mais. Nossa, cara. Cara, que dói, irmão. Como tem que fazer isso? Fome não tava. Onde eu vou puxar um gado, rapaz, precisa de ver. O cara tem um gadinho lá, não compra comida, mas tá magro, mas tá magro. Magro. Eu sabia, Deus não abençoa, gente. Não abençoa nada, irmão. É isso. Você tá louco, olha isso. Apenasão fica presa, né? Então? Se for igual um passarinho que vai comer as coisas, não. Agora um gado, não. Foi ele. Ele empolou. Ele empolou, cara. Ele empolou. Mas quem feliz que ele... Mano, quanto tempo deve fazer sem comer nada? Olha isso. Gabinha. Vem aqui perto do Dona, rapaz. Quanto tempo faz que esse cachorro não deve comer? É, me responde isso, cara. Você também. Você vai ocupar. Pensando na melhor das hipóteses, vamos supor que você tenha sido abandonado ontem. Imagina. É, dia ou noite. É, muita fome, né? A irmãzinha tava... E tava no corpo, ele não vem destaca. Mano, é mesmo. Muita gente abandona esses animais ainda de noite também, rapaziada. Muita ruindade de verdade. Eu, assim, particularmente já vi também, assim, animais sendo abandonados, assim, em estradas. E eu vou dizer, mano. Dá vontade de... Tipo... Mano, dá vontade de prender quem faz isso. Tá ligado? É... Inclusive a lei prende quem faz isso. Abandona o maus tratos aos animais, mano. Então... Cara, isso é muito errado. Tinha que ter câmeras nas rodovias. Tipo, pra pegar o rosto da pessoa mesmo, mano. Pra... Tipo, depois de um tempo, prender. Tipo, procurar essa pessoa. Ficar foragida aí da polícia. A polícia procurar e prender por maus tratos aos animais. Porque isso é crime, mano. É crime matar qualquer tipo de vida, assim, animal, mano. Ainda mais, assim, um doméstico, tá ligado? Tipo, cachorrinho, mano. Que é indefeso. Um animal puro, assim, tá ligado? E, mano, dá raiva, tá ligado? Tipo, de ver que isso acontece em vários locais do mundo inteiro. Não só no Brasil, mas em outros países também, né? Então, isso é muito feio da parte do ser humano. E, assim, é... Uma falta de amor que existe dentro da pessoa. É... Mano, não dá pra explicar isso. Isso não é a pessoa. Isso é um monstro. Quem faz isso? Tipo, mano, não dá pra entender a tamanha... É... Tipo, mano, não dá pra entender a tamanha ruindade que a pessoa tem, entendeu? De fazer isso com um bichinho desse, mano. Indefeso. Viu? O outro morreu. Imagina, a pessoa não empesa a consciência, não. Que, tipo, ah... Pô, abandonei o cachorro, o cachorro morreu. Olha lá, matei o cachorro. Mano, não é possível, rapaziada. Eles abandonam pra morrer mesmo? Cara, não, não. Isso é muito triste de verdade, rapaz. Eu acho que deveria haver mais conscientização da parte dessas pessoas antes de fazerem tais crimes como abandonar os bichinhos desses. Eita, a galera faz isso mesmo, então? Faz, faz. De enquanto você acha por aí, cachorrinho na beira de estrada. Que toca. Eu rolo bastante pras beiras em si. Tá bom. Então daqui, a gente veio, que nem quem já assistiu o vídeo, eu vim ver aqui o cavalo que eu vou comprar pra minha irmã. E, bom, já fizemos o primeiro suporte, né? Ele já comeu, né? Muita coisa, mas ele já comeu alguma coisinha, já tomou uma água, deixou o estômago dele dar uma... Que que é isso? Porque eu acho que deve... Pelo jeito que ele bebeu água e o jeito que ele comeu, faz tempo que ele não come. É. Você pode ir pra ver, você tá gordinho. O estômago dele vai levar um susto? É. Então, vamos aguardar agora, a gente vai fazer nossos trâmites aqui, vamos lá pra cidade. Bravo! Você é bravo, cara. Tá alusando? Você é bravo. E a gente vai levar no pet shop, dar um banho. Dar um banho, tomar as vacinas. Se for abandonado, não tem vacina. Vai vacinar tudo que tem que vacinar contra a vermelha e o chofre. É porque lá na fazenda vai estar em contato. E a vacina que ele vai tomar, primeiro de tudo, é contra o dono dele, que abandonou ele. É, vai se fiar, hein, mano? Ele falou, que nem o menino, ele falou que Deus não abençoe, sei não. Quem faz isso com o animal, tá ligado? Mas Deus sabe de tudo. Deus viu que, francamente, esse cachorro não foi à toa, né? Eu não, só eu não. Eu e o Jota, né? É isso aí, papai. Eu e o Jota, eu e o Jota, eu abençoa ele. Amém. Cara, que isso? Renato Garcia, tu merece muito like nesse vídeo. Pelo teu coração, tá ligado? Não foi nem pelo que você mostrou a sua ação fazendo isso pra realmente influenciar mais pessoas a ajudarem esses bichinhos se verem na estrada e tudo mais. Mano, mas também, tipo, teu coração de realmente pensar assim, tá ligado? Tipo, poxa, é um animal em defesa, entendeu? E, cara, quem fez isso fez muita ruimidade. E se Deus botou realmente você no caminho daquele animalzinho, seja na rua, seja onde for, mano, um filhotinho ali que pode ser atropelado assim perto de pista principal, cara, pega, mano. Dá pra alguém, doa, sei lá, mano. Faz alguma boa ação com aquele bichinho porque, cara, é um filhote. Ele não tem noção do mundo, entendeu? Ele não tem noção que o carro pode realmente atropelar ele pelo tamanho dele. Tipo, ele não é acostumado com isso, entendeu? Ainda mais se for, assim, algum cachorro abandonado, rapaziada. Então, mano, que atitude top do Renato, de verdade mesmo. Bom, galera, resolveu o nosso B.O., agora leva lá pra... Eita, pega! Ó, ó, não, 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 não. Desconsidera isso, rapaziada. Eu não tô patrocinado por ninguém aqui. É, eu só tô... Ó, eu só tô reagindo aqui ao vídeo do cachorro, né, mano? Passando também pra vocês conscientização de que realmente essas práticas de abandono aos cachorros nunca pode ser feita. Pô, mano, pra pessoa fazer isso tem que procurar logo um psicólogo, né, mano? Pra deixar de ser maluco da cabeça, porque quem faz isso realmente precisa de um psicólogo pra se tratar, porque isso daí é um monstro, né, pessoa? Não, rapaz, que abandona cachorro assim, não. Isso é um monstro. A gente já fez, tá bem que a gente tava próxima, já tomou aguinha, que eu mostrei. A gente vai rodar a estrada de volta rumo à cidade e vamos encontrar um pet shop lá pra dar banho. Ah, adianto, lento. Um ceramento, um polimento. Polimento, recalchutamento. Fica zero. A gente tá querendo que aconteça esse salvamento. Olha que viado. Não, Jota, olha do outro lado. Tá, pega! Então, olha aqui. Olha isso. Pera aí. Não, não, mano. Já era o pneu, hein? 50, machucada lá. Cara do céu, misericórdia. Nossa, mano. Quando chega até lá, tá doido. Acho que não vai dar boa não, hein? Já era, fi. Coisa ruim, deixa nós ir embora. Já era o pneu da porta do nada. Já era. Do nada. Eu acho que chega, hein. Viado do céu. Mano, não chega lá. Mano, vamos seguir. Olha isso aqui, viado. Não chega lá. Ô, louco. Socorro. Mano. Que isso, Renato? Aonde? É melhor não voltar, então. Como que isso aconteceu, Romano? Sério, mano. Tá, chamando o Kitsch. A gente vem vindo e te encontrou. Tá só precisando de uma faca, mano. Ah, pronto. Não tem nada aí. Não tem nada. Nossa, tem uma arma. Meu Deus, olha aí. Inclusive aberta aqui ainda. Calma, dog. Calma. Caramba, mano. Viado. Eita, filha. Ah, só puxei, hein. Mas não tava essa, uma lascona dessa não, sabe? Tinha, tava menos. Cara do céu. Futeu, mano. Aí tem ferro. Tadinho. Caralho. Tadinho, velho. Cara do céu. Pensa aí. Falei chorando, achando que ia ser abandonado de novo. É. Vamos vai, pode ligar. Vamos ligar. Agora fudeu, mano. O pneu do Porsche estourou de vez. Eita, piga. Parou um carro ali pra me ajudar, mano? Mano, olha isso. Já era. Ô, Renato, tem que comprar uma Fiat Uno, hein, mano. Pra essas ocasião aí, hein. Fiat Uno cuticada em cima. Meu Deus. Ai, inimigo, deixa nós embora. Caramba, mano. O que o inimigo não faz, cara? Mano, vai fazer o bem, tá vendo, Renato? Eu falei pra você não parar. Eu falei. Olha o inimigo aí. Olha o inimigo aí, a China aí. Vem, vem aqui. Meu herói. Meu herói. Um alicate, mano. Quem anda com o alicate no carro, cara? Ô, louco. É, eu também nunca nem vi. Caramba, mano. Nem conhece o cara. O Renato. Meu herói, meu herói. Daqui a pouco nem conheço. Tipo assim, mano. Quem é esse, tá ligado? Meu Deus. Isso aí é... Eita, pega de novo essa manterra. Toma um corte. Ah, pega. Aê. Matheus, você quer vender esse... Esse... Esse alicate pra mim? Não. Pode ficar pra você. Oi! O que é o único que dá pra fazer? Ganhei alguma coisa. Isso. Cara. Isso aí é o bem agora. Isso aí é o retorno. Matheus, tô te devendo um alicate. Só não segura aí, ó. Eu não tenho que sair a coisa não, rapaz. Hã? Nossa, eu não seguro, ó. Ah, eu não segura. Coitado. Eu tava nisso, eu comprei uma fazenda, cara. Lô seguro, eu sou indio. Meu Deus, ó. Conhece a fazenda do Blackstone, eu vou falar? Conheço. Rola lá, que eu vou te dar um kit, tá? Um kit. Um kit. Um kit ferramenta, rapaz. É nóis, ó. Falou. Valeu, Matheus, brigado. Olha o Matheus da Alicate que eu posso saber, viu? É, pra dar lembrar, viu? Falou, Matheus da Alicate. Nossa, Matheus da Alicate, cara. Mano, é aquilo, tá ligado? Tudo que você planta, você colhe. Bondade gera o quê? Bondade. Se você faz uma ação boa, mano, com alguém ou com algo, igual o cachorrinho ali, tá ligado? Mano, com alguma vida, entendeu? Mano, você retribui. Deus veio lá de cima e te abençoe e te retribui pelo bem que você fez, entendeu? Então, isso daqui foi uma prova viva, porque ia ter que chamar, acho que um guincho, sei lá, mano. Não sei o que eles fizeram aqui agora, mas resolveram com o Alicate, mano. O Alicate salva... Na verdade, o Alicate salvou, mano. Deus salvou eles em menos a pessoas. Matheus da Alicate aí. Matheus do Alicate, se tiver visto esse vídeo, dê o seu like e se inscreve aqui no canal também, mano. Tamo junto. Agora esse Alicate vai salvar nós até a chegada lá. Rapaziada, mano, o resto do vídeo do Renato, rapaz, eu vou deixar pra vocês assistirem aqui no link da descrição, pra quem não assistiu, né? Pra dar uma força lá pra ele, pra deixar o like também lá no vídeo dele. Mas se inscreve aqui no canal e deixe seu like aqui. E deixe seu comentário sobre qual nome você apoia desse cachorrinho dele ter. Por quê? Eu botei lá no Instagram de Stonezinho, mano. E geral, geral apoiou essa ideia. Mais de 700 pessoas curtiram o meu comentário, mano. Então, isso é gratificante demais ver que vocês apoiam aí a minha ideia de botar o nome desse cachorrinho de Stonezinho. Que é um cachorro que venceu a morte por ter sido salvo pelo Renato Garcia. Renato, se tu estiver vendo esse vídeo, parabéns, mano. Você tem um coração de ouro, de verdade, depois dessa ação aí. Mano, tipo, eu nunca tive dúvida disso, entendeu? Pelas ajudas aí também que você já fez. Inclusive por pessoas, entendeu, mano? Então, você é um cara assim, mano, que Deus vai abençoar muito mais por aquilo que você faz até no mais simples. Que foi que nem esse cachorro aqui, mano. Você poderia ter passado aí de poste, tipo, sem ter parado, tá ligado? Pelo teus afazeres e tal, o que tu ia fazer e tal. Mas você parou e salvou essa vida aí, mano. Então, Renato, de verdade, parabéns aí pela tua atitude. É uma inspiração pra todos nós. Tipo, mano, até eu mesmo, se tivesse um carro e esse cachorro assim ia botar dentro do carro, na hora e ia levar pra casa pra cuidar. Então, assim, rapaz, são atos que o próprio coração de quem tem essa bondade vinda de Deus, mano, já é automático, entendeu? Então, meu pai mesmo, mano, a minha cachorrinha é que nem esse cachorro que o Renato pegou, mano. Meu pai tava vindo do trabalho uma vez, viu essa cachorrinha na rua, na estrada principal, assim, com risco de ser atropelada. Ele foi, pegou, botou no carro e foi quase a mesma coisa que vocês estão vendo aqui, rapazes, que é a minha cachorrinha princesa. Então, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, né? Eu vou trazer essa cachorrinha e mais vídeos aqui do canal também pra vocês verem como é que ela é. Então, já se inscreve e ativa o sino aí pra você não perder nenhum vídeo. Então, bora, bora, rapazes! Que atitude linda do Renato Garcia!